Música 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 O ponto turístico mais famoso do Pará É tomado por trabalhadores de histórias únicas O Ver o Peso recebe gente de outros estados e até de outros países Dona Lizete tem 80 anos E 60 deles foram vividos no trabalho da feira Esta portuguesa lembra muito pouco de quando chegou por aqui Mas para ela isso não importa Afinal, o Pará tem lugar especial no coração A idade que eu vim de Portugal foi 3 anos O resto é Brasil Portanto, eu sou mais brasileira que portuguesa Outra feirante que faz parte da incrível história do Ver o Peso É Dona Carioca Que apesar do apelido não nasceu no Rio de Janeiro Como muitos imaginam Porque meu pai era carioca Então eu tomei conta do espaço dele Aí como o apelido era carioca, ele era carioca Aí ficou carioca, carioca Aí quando eu assumi carioquinha, carioquinha Aí perdi a minha identidade para dele Há mais de 50 anos trabalhando aqui Ela também guarda muitas lembranças de um Ver o Peso que conheceu ainda bem pequenininha Não tinha turismo porque naquele tempo tinha o avião, quatro motores paraense, né? Só era barão que andava Aí tinha o navio Uma vez por mês ele ia e voltava Aí ficava difícil, né? Aí agora tinha muito índio O índio tinha Os índios chegavam Praticamente tomavam conta da cidade E os caboclo eram um bravo também, né? Só era na base dos pensados Com 384 anos, o complexo do Ver o Peso é apenas 11 anos mais novo do que a cidade de Belém Considerada uma das sete maravilhas do Brasil A maior feira céu aberto da América Latina possui quase 30 mil metros quadrados de área Espaço construído com o trabalho e a dedicação das milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias Apesar de paraense, até o presidente da Associação dos Feirantes daqui tem antepassados europeus A minha origem é portuguesa, né? Meus pais é português, né? Manoel Rendeiro Levo meu nome, né? Só que o meu nome é Manoel Luiz da Silva Rendeiro E o meu pai é Manoel Rendeiro Tá bem, filho de português, né? Que vieram no começo do século aí passado Pra cá, pra nossa cidade Esse bigode é tradição de português mesmo Esse bigode já tem mais de 30 anos Tem de 51 anos O bigode tem mais de 30 anos, né? O que eu carrego é a nossa origem, né? A nossa origem portuguesa A gente olha pra nossa cidade de Belém E olha pra Portugal E eu vim parar no Verupeso Nesta barraca, Dona Maria vendia um dos pratos mais procurados por aqui O peixe frito com açaí A amazonense chegou ao Pará ainda criança Filha de uma colombiana e um indígena Ela considera o Verupeso sua verdadeira casa Eu me sinto paraense, assim, em relação Sou amazonense, mas pelo tempo que eu estou aqui Pra mim, Belém E ver o peso É muito importante pra mim Porque daqui é que eu sobrevivo Que eu tenho minhas coisas Minhas filhas têm família já casadas Têm meus netos Tudo depende de ver o peso Eu acho que esse pessoal que veio lá de fora Eles vieram pra cá porque eles não estavam bem lá E aqui eles sentiram em casa Em casa, em casa Então abriu o nosso coração pra esse pessoal tudinho O Pará, ele é grande, imenso E recebe essa gente de tudo quanto é raça Ninguém se iluda Ah, eu vou pro Rio, eu vou pra São Paulo Não O lugar pra se viver ainda é aqui Música 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 Música